Lê 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 L Quando ela rebola, geralca é demais Pra pegar fogo é, pra pegar fogo é Pra pegar fogo quando ela chega à vista, pega fogo Pra pegar fogo é, pra pegar fogo é Pra pegar fogo quando ela chega à vista, pega fogo Oh, manda a mão! Lê, 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 l O que é isso?